Fala, Corujinha! Este vídeo é para você que vai fazer o concurso da Prefeitura do Município de Três Rios, Rio de Janeiro. É um vídeo demonstrativo do nosso simulado sobre a lei orgânica do Município de Três Rios e o nosso simulado contém 60 questões com gabarito comentado. Vem comigo conhecer a primeira questão. O Município de Três Rios é integrante do Estado do Rio de Janeiro e da República Federativa do Brasil. Tem o compromisso de manter em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro. Esses valores são, exceto, vamos em busca do que não é um valor ou que é um valor incompleto aqui, né? Alternativa A, uma sociedade livre, justa e solidária. B, os valores sociais do trabalho. C, o pluralismo partidário. Ou D, a dignidade da pessoa humana. A nossa exceção é exatamente aqui, ó, o que temos na Alternativa C. Não é pluralismo partidário, tá? Não são vários partidos com os mesmos direitos e deveres e tal. Aqui falamos de pluralismo político. É uma pluralidade de ideias, de pensamentos. Então, aqui, ó, a Alternativa C está incompleta, é o incorreta, né? É a nossa exceção. O município de Três Rios, ele é integrante do Estado do Rio de Janeiro e da República Federativa do Brasil. Se compromete e o proclama a manter em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, quais sejam, além da soberania da nação e de seu povo, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Tudo em busca de uma sociedade livre, justa, solidária e isenta de preconceitos. Então, aqui, ó, o nosso gabarito é C. É a exceção. Não temos aqui partido, pluralismo partidário, né? E sim pluralismo político. A Alternativa A, ela está incompleta, mas não está incorreta, perfeito? A incorreta realmente é a C. Questão 2. O município de Três Rios é dotado das seguintes autonomias. Então, aqui são autonomias do município. Alternativa A, tributária, administrativa e financeira. B, legislativa de controle financeira. C, política, administrativa e financeira. Ou D, legislativa, assamentária e política. Primeiro, não temos aqui no município essa autonomia expressa na lei, essa autonomia aqui, ó, tributária. Não temos isso. Temos a legislativa, sim. De controle também não temos. E temos a financeira. Então, a financeira está aqui, ó, na A e na B. Na C, temos a política, perfeito. Temos a autonomia administrativa, também está aqui na A, ó. Temos a autonomia administrativa e temos a autonomia financeira. Na D, temos a autonomia legislativa, só que ela não está expressa no artigo que fala sobre autonomia, tá? Não temos autonomia orçamentária e temos a política, por isso aqui que o nosso gabarito é C, é a única correta. Confirmando aqui, artigo 25. O município de Tregios é uma unidade do território do estado do Rio de Janeiro dotado de autonomia, ó, política, administrativa e autonomia financeira. Você deve focar exatamente na letra da lei, ok? Então, aqui, questão 2, gabarito C. Se você estiver gostando das questões, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar o vídeo com os seus amigos. E não se esqueça também de seguir a nossa página no Facebook e de me seguir lá no Instagram, arroba Paiva Wilka. Vamos ajudar no crescimento do foco no concurso. Eu conto com você. Para adquirir o simulado, com 60 questões, com gabarito comentado sobre a lei orgânica do município de Tregios, o seu investimento será de apenas R$ 16,00. Feito o pagamento, você enviará o comprovante, o seu nome completo, o seu CPF e o seu e-mail para o nosso zap 967561113. O simulado, ele é 100% digital e não pode ser impresso. Ele é em PDF, ele será enviado por e-mail no mesmo dia em que o pagamento for confirmado na conta. Para facilitar a sua compra, aqui está a minha chave Pix. E para facilitar o seu contato conosco, basta você clicar no link disponível aqui na descrição do vídeo, no link do nosso WhatsApp. Não perca tempo em adquirar já o seu simulado. Terceira questão. Não é competência privativa do município de Tregios. Alternativa A. Legislar sobre assunto de interesse geral. Vamos em busca da incorreta, da que não é uma competência do município. B. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. C. Criar, organizar e suprimir distritos, observar da legislação estadual. D. Criar, planejar e controlar o uso, parcelamento e ocupação do solo em seu território, especialmente de sua zona urbana. Então, aqui, o que não é uma competência do município. É aqui, legislar sobre assuntos de interesse geral. Não é geral. É assunto de interesse local. O município vai se preocupar com o local. É uma competência privativa dele. É legislar sobre os assuntos de interesse do município. Então, aqui, gabarito A. Confirmando aqui, artigo 33, compete privativamente ao município. Legislar sobre o assunto de interesse local. Suplementar a legislação federal e estadual, é claro, sempre no que couber. Criar, organizar e suprimir distritos. É uma competência do município e isso deve ser observado aqui sempre a legislação estadual. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. Tem que controlar, sim, isso é uma competência do município. Questão 3, gabarito A. Questão 4. Conforme a lei orgânica do município de Trejinhos, nenhum ato produzirá efeito antes de sua... Alternativa A, publicação. B, aprovação. C, sanção. Ou D, deliberação. Então, nenhum, 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 garoto aqui, nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. Ele pode ser aprovado, ele pode ser sancionado, aceito lá pelo prefeito, pelo presidente, enfim. Ele pode ser discutido, deliberado, votado, mas assim, mesmo sendo aprovado, ele só vai produzir efeito, só vai valer depois de sua publicação no diário oficial e no site da prefeitura, a publicação nos órgãos oficiais, nos veículos oficiais do município. Então, aqui, gabarito A. Confirmando aqui, artigo 40. A publicação das leis e atos municipais, ela facear em boletim, boletim informativo oficial do município, com circulação periódica de, no mínimo, três vezes ao mês ou em jornal local. Com edição periódica de, no mínimo, três vezes por semana. Parágrafo primeiro, nenhum ato produzirá efeito antes de sua, está aqui, antes de sua publicação. Vamos para a quinta e última questão. Cabe à Câmara Municipal de Três Rios, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre, depois vamos marcar aquelas que estão corretas. Primeira afirmativa, né? Sobre autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dívida, sim. Dois, sobre alienação de bens públicos, sim. E três, sobre orçamento anual, cloria anual e autorização para abertura de créditos suplementares e estaduais. Perfeito. Gabarito aqui, ó, alternativa D. Vamos confirmar que, artigo 93, cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, exigida esta, especificado no artigo 94, dispor sobre todas as matérias, especialmente sobre as matérias que autoriza as isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas, sobre orçamento anual, plano plurianual e autorização para abertura de créditos suplementares e estaduais e sobre alienação de bens públicos. Além do simulado sobre a lei orgânica, temos também o simulado sobre a LDB, sobre o ECA e sobre a LBI. Não perca tempo e entre em contato já com a gente pelo zap. 21-967-5611-13. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. E é isso, isso é verdade. Persista. Você não pode se derrotar. Você não pode achar que você é incapaz. Pelo contrário, você pode sim. Você vai conseguir. O importante é que você permaneça firme e contínuo. Acredite em você. Você tem todo o potencial necessário para alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Insista, persista e nunca desista. Até a próxima. Fui.